E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A CIDADE NO BRASIL E o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL